Mas se tu tens alguma dica pra lhe dizer, lhe fala na cara! Algum people já conhece? Há um problema aí? Ok! Pessoal, como é que é? Aqui é o Salomão Rei, o Rei do Rompimento, o Tricampeão contra a Vitora, a Senhora Invicta, o Doutoras Sembradas, até aquelas que eu não vou participar. Tô aqui com mais um vídeo, mais uma batalha extremamente dura. Mas antes de passares pro vídeo, deixa o teu like, subscreva no canal, partilha esse vídeo, porque essa batalha é extremamente pesada. Vamos ainda testar se o people tá aqui conosco pra fecharmos com essa batalha. Isso é show! 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 Epa! Os grandes se conhecem, é show de barras e Império das Joias. Nós temos o Império das Joias, que deu uma oferta ao nosso vencedor dessa batalha. O que é que eles deram pra nós? Eles deram um fio de prata, né? Um valor que o nosso vencedor vai receber e uma t-shirt. Vamos ver se eles merecem ou não. E vocês já sabem que todo mundo faz rompimento na boa, mas rompimento com brilho... É o Império das Joias! É o Império das Joias! Estão na casa! Agora, para irmos direito para o assunto... Disney... Dom Irineu... Número ou Insignia? Insignia por Dom Irineu e Número para o Enigma... Hoje eu estou rico, não vou pedir moeda a ninguém! Estou fixe hoje! Vou devolver! Hoje estou bem! Número ou Insignia por Dom Irineu e Número... Número, tu começas! O Enigma vai começar! É só para anunciar que o CEO do Império das Joias está na casa, mas não vamos mostrar porque ele disse que não gosta de câmeras. Mas salva de palmas para o CEO do Império das Joias! Ele merece! E... E para essa batalha... O Odicavel lhe meteu... 30 mil quanzas, né? Sim! 30 mil quanzas! E aí ele já fez a transferência... Amanhã vou fazer a distribuição aos rapazes! Enigma! Tu não conheces esse nigga! Tu nunca lhe viste, nunca lhe deixes confiança, mas isso não tem nada a ver contigo! Portanto, se tens alguma tica para lhe dizer... Yo! Cumprimentos calorosos a todo ento presente com a mente! Oh, chefe! Cumprimento caloroso a todo enigmático e amante do hip-hop que apresente! Sejam bem-vindos ao verdadeiro show de barras! E no que toque eventos, o ano só abriu neste mês! Eu sou muito fresco! E quando te perguntarem de onde veio, a resposta está no 14 mais 2! 16! A Bíblia diz... Há um problema aí! A Bíblia diz que as vezes que devemos perdoar é... 70 vezes 7! Mas eu sou péssimo a matemática! Acho que isso é igual a menos 3! Calma! Então, sem piedade, trago a vara para abrir o mar vermelho dos meus oponentes atuais! Também dos Moisés! Depois dessa batalha terás de assistir Naruto, porque precisarás de algo que te anime! Basta uma mulher te ignorar... Há um problema aí! Porque precisarás de algo que te anime! Algo que te anime! Algo que te anime! Basta uma mulher te ignorar que vais logo bater punheta! Você não sabe que justiça com as próprias mãos é crime! Por opção, o amor é cego! Porque ele não te quer ver feliz! Nem dá para ingressares no ensino superior! Só no médio já tiveste mais recursos que o nosso país! Pelas minhas frases, as imprensas e os pastores me tomem! Porque também tem dotos em pregar! A tua irmã, todos os vossos conselhos, mas os namorados dela são os únicos que lhe vão mudar! Estavas com muito ar... Estavas com muito ar! Antes da batalha, hoje como estou sonhando... Vim acabar esse ar! Calma! 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 Há problema aí! A tua namorada é tão fofoqueira! Espanha tudo! Que se ela fosse a blogger do Papi Chuli e do Manani Castro, as músicas deles nunca iriam roxar! Ignore os versículos bíblicos, pois eu sou a tua passagem por seu! Todos que proferem o teu nome sabem que eu tenho... Não, Irineu! A história de paixão que escreveste nem mesmo o príncipe do amor leu! E se eu dizer que és melhor do que eu, é igual ao nome do rapper doutor! É o meu! Rimo pra pretos e brancos o meu rompimento é daltônico! Tu és um gay muito engraçado porque você come cu! Há problema aí! Ninguém que tem o teu sobrenome se sai bem na vida! Na tua família o fracasso hereditário! Mesmo a tua mãe é uma grande bicha! Tipo aquelas do ATM na semana do salário! Alguém? 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 Concorda ou não? Confio no concorrente! Então o Amarro concorda! Confio no concorrente! Se algum jurado jurar que ganhaste essa batalha porque... Quem juramente? Se petexte, 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 petexte... Não tem problema aí! Eu sou bom e esse dom nem com aparelho de som podíamos dividir! Desde que te tornaste o homem dos sonhos de uma dama, ela preferiu nunca mais dormir! Meu rompimento é íntimo nacional e igual a cueca de mulheres porque faço até povo de malangerie! Nenhuma dama aceita fazer sexo contigo! Na tua vida é só mesmo o pica que tá te subir! Salão! Pra lhe matar acertaste na seleção, 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 seleção... Aliás, soção, associação, associação, sucessão e sucessão de sucessão de suster a respiração! Tu sois bom, às vezes, o meu fracasso é uma multiplicação! Gladiadores não podem me falar de profundidade! Mesmo a hidração tem uma vagina muito profunda porque foi o meu pênis que fez a escavação! Já podes te considerar um viajante nos universos! Batalhar comigo é problema grande, isso é outra dimensão! Meu romp é uma festa porque faço decoração e não porque escreves rimas mortas que tens o direito de chamar isso decomposição! O teu corpo é tão pegajoso que acha que tem o mesmo patrocínio da refiango! Sempre que tomas banho, arrede e cola! Na sentada familiar, na tua família, todos ficam de pé! Porque deixaste todas as cadeiras na escola! E isso é culpa da tua falta de visão! Foste buscar feitice num feiticeiro que pede galinha, mesmo sabendo que ela nunca manda na rapoeira! Na próxima vai ter com um feiticeiro que pede galo! Talvez assim vá cair com as cadeiras! Time, 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 time! Grande primeiro ronde do... Não! Do Enigma! Então vamos com... Dom Irineu! Dom Irineu! Muita falta de respeito! A pé de galo caiu com cadeira! Mas isso não tem nada a ver contigo! Portanto, se tens alguma dica para lhe dizer... Iê! Vou vos mostrar que esse indivíduo é muito Tantã! Tu se deste conta que o ano abriu... Esse ano... Ah! Viste o orifício da Turma! Vou vos mostrar porque que o meu nome é Dom Irineu! Se fazer... Se matar com as próprias mãos em justiça... Chame a polícia para prender esse gajo porque ele bate mais punheta do que eu! É o seguinte... A minha mente é o passaporte que me permite viajar sempre nos meus pensamentos! Como faço parte do vosso partido antes de começar a matar, senhoras e senhores... Receba o meu voto de cumprimento! Yeah! E já você vai cagar distante porque eu não vim aqui para te saudar! Vou te faltar com respeito até o teu pai com lágrimas vir aqui se desculpar! Tal como o velho que contraiu o vírus do SIDA, a tua vida também está no fim! A tua cara... Chegou! A tua cara é boa pesada, mano! Mas por que que as tuas barras não são assim? Posso lhe romper? Posso lhe romper? Yeah! Eu vim aqui para te humilhar e não para te mostrar no marfim de tanto que pisarem! Já não é só o bolo fofo também, feio pudim! O teu pai é professor de matemática mas nunca consegue resolver os teus problemas! O teu corpo é tão sem estética que quando sentas no banco de um táxi o mesmo fica sem sistema! Tu é... Posso lhe romper? Tu és da geração que ainda pensa que evolução é sempre ter um novo tênis Mas a vida só é curta porque infelizmente se inspira no teu pênis! Tu és um ser abstrato e a tua berriça chega a ser surreal! Já a minha presença e as barras que dançam o tema é surreal! Sempre que tens uma saída a tua família intercede para que morras onde você vai! És bem feio tipo a tua mãe mas só quer de mulher bonita porquê! Seja único como teu pai! Posso lhe romper? Na tua família só tem burros! Isso nota-se pelas tuas raízes mas enfim! Não tens como colher os filtros da tua árvore geneológica porque lá só tem capim! Sendo que o turista sempre foi o teu sonho! Por isso é que não ouves os conselhos de uma pessoa mais velha! És tipo peixe na mula! Podes se inspirar bem no Passinho e Toloba mas um dia estarás na grelha! Tu não tens bons gostos nem referências! Por isso é que o Magu Tanconda não te vê como Camba! Com tantos bons gladiadores no território angolano! Para falar bem o português foste se inspirar no Bento Cangamba! Mesmo com ânsia de vômito nunca convenzeste ninguém com as linhas que lançaste! Porque a única vez que te veste barras de verdade Foi das duas vizinhas que conquistaste! Essa tua forma cômica não duvido que vem da cônica Porque o indivíduo que tem retórica nunca rima de forma caótica Dito ao pouco de forma protótica mas sim claro de forma monóstica As empresas que vendem óculos confirmam que és fraco na minha ótica Não é novidade para ninguém que és o Lilo mais burro da Turma da Mônica Eu sou um leão! Eu sou um leão faminto por isso não consegues me atacar Portanto ninguém se estranha da forma como um gajo te mata cá Eu ensaiei nas quedas de Calandula por isso é que a mesma rastidão cá atacar Já sabemos Já sabemos que tens piolos no cabelo Estão te incomodando mano? Cata cá Eu tenho contato com as orquestras por isso é que a minha boca é sinfônica Eu quis gravar a tua mediocridade mas infelizmente estou sem fone cá Quando abres a boca Posso lhe romper? Quando abres a boca ninguém te liga Não sei porque trouxeste teu fone cá porque teu maior problema é a fone cá É tanta aula que queres que eu te forme cá Que é espetacular a forma de versos que formo cá Se tentares me engolir terminarás com dores terríveis na barriga Cólica E nunca na vida terás uma amizade de verdade Tal como tiveram a Maria e Miriam Porque a única mulher que se azarou em te levar a peito Até hoje os seus delas já não cabem no subiá Pois sabes que é no beco sem saída que você veio se enfiar Mas já que você não toma banho Hoje pelo menos toma cuidado em me encarar O teu nascimento fez a tua mãe perder o motivo E disse Calma Peço lhe romper De se alegrar Porque quando ela te deu a luz Foi aí que a energia elétrica em Luanda começou a falhar Não pensas que contigo eu estou a batalhar Você não é meu adversário Mas é um caminho da próxima fase que eu hei de passar A diferença entre nós é tanta Isso eu não tenho problemas em explicar Hoje estou tão distante de ti Que mesmo que eu ficasse parado E você corresse durante 10 anos Ainda te faltaria a extensão deste país para me alcançar Volta Posso lhe romper Volta-te muito talento Volta-te muito talento para me suprar Volta-te muito ar para me suprar Você viu Posso lhe romper Você viu me romper eu vim te humilhar Quando eu sentar no trono desta liga Vou ficar tipo o pênis do teu avô Porque já não vou levantar Isso é show! 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 Isso extremamente pesadas vamos batalhar, mas vamos respeitar o tempo quando o tempo terminou tem que deixar e tem que cortar portanto, enigma, muita falta de respeito mas isso não tem nada a ver contigo portanto, se tens alguma dica para lhe dizer não é de correção que eu não vou te fazer para não perder tempo, é assim disseste que eu tenho o pênis pequeno você não está a acompanhar os passos mesmo a tua dama sabe que eu tenho o pau grande, que até fica tipo o que é que trata documentos falsos não me incomodo quando dizem que eu tenho o pênis pequeno isso para mim já não tem impacto porque eu já fui a cemitérios, assisti a funerais e percebi que não importa o tamanho da pá sempre conseguimos fazer grandes buracos isso é show, isso é show isso é show, isso é show enigma, honor enigma, honor se tens alguma dica para lhe dizer eu, há problema aí há problema aí dói rineu, rapidamente te ganho o único ano que vi foi da minha irmã e ela, todos os dias que lhe dá banho gosto muito de coqueteles mesmo na igreja só me simpatizo com o sacerdote por causa do sumo não me deu nada há problema aí gosto muito de coqueteles mesmo na igreja só me simpatizo com o sacerdote por causa do sumo não me deu nada do que falaste sobre mim eu sou lhameiro a única coisa que eu levo a peito é o fumo vamos ao longo no chão de barra só tem dois tipos de gladiadores vocês que são muito bons e eu que sou muito melhor o corrompimento comece-se como Luiz Soares te perceberás que eu não sou qualquer jogador me levar é difícil se tu com 10 andares para me subir o mais provável elevador quem te ama quem te ama não te vê bem terá de bairro mar vermelho para quem te ama mar vermelhor você cheira de você cheira de si e quem cheira mar vermelhor nos primórdios puse um filtro na linha que separa a terra hoje é coador de mim servem ideias diabólicas os mielos da minha cabeça vieram do pão com o diabo a maçã nem na lente para mim cabe engano namorei com uma dama durante 4 anos e no dia que ela escreveu enigma com E em vez de I namoro acabou repersão mato com dois disparos líricos um no coração outro na cabeça tu tu e se perguntarem se tu és bonito a resposta está em ti duas vezes tu tu pergunta no Batman esse man bate só alegas que o amor é passageiro porque te apaixonaste no táxi na lista dos melhores gladiadores há um problema aí na lista dos melhores gladiadores nem que fosse o Itagosto serias o primeiro tudo o que pensa sobre mim é impreensão por isso me copias com falhas no tinteiro tens várias namoradas e todas elas são taoas você não é mulherengo você é carpinteiro só começaste a frequentar a igreja quando te falaram que mil cairá a tua direita 10 mil cairá a tua esquerda pensaste que estava a falar de dinheiro há um problema aí a tua cabeça está no menu do que vou servir na mesa dos jurados as tuas barras são leves romperes de mãos dadas comigo é a única forma que tens de pegar pesado as tuas yo uma corta as tuas barras são leves a única romperes de mãos dadas comigo é a única forma que tens de pegar pesado matematicamente a tua burrice é uma potência pois atingiu números elevados pensas que os que picam são mosquitos da Cuba quando te falam que alguém tem baludismo encubado eu estou muito longe das políticas do whatsapp para esses jovens que esperam tudo do estado só quando tem são bars são bars que esperam tudo do estado só quando teu caderno for de pedra é que conseguirás ter um material pesado em frente de dama não és rei se és conde me romper não és pois estás a ser descartado se pensas que és mal tens de enganado tu não és mal mal de verdade mesmo é Deus que deixou chamarem virgem na Maria só depois de ter-lhe engravidado tu não fazes nada direito devias mudar o curso da tua vida rappers canta em cima das vozes das minhas batalhas porque qualquer oposição é abatida eu espero que depois dessa batalha tenhas a cabeça erguida ao me criar Deus não errou mas mesmo assim fes vida há um problema aí há um problema aí as três partes do meu corpo estão em guerras constantes eu tenho células terroristas és um médico palermo só te falaram que o tempo cura tudo agora só metem já relógio nas feridas olha aqui olha aqui pá tá maluco ou que tu azul chego aqui no sítio bradatim batim batim tacada já imagino já imagino já imagino já imagino já imagino as barras filma 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 minha chegada e nenhuma onda não fala mentira a verdade é que costuma estar errada eu quando vou nos bodas dou toques de chamada eu só tô fudido que quando eu só tô fudido que quando a polícia me encontra na rua fora adora me pedem companhia só me dizem jovem por favor nos acompanhe até a esquadra grande primeiro grande segundo do enigma agora vamos para o segundo 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 do dom Irineu muita falta de respeito mas isso não tem muita falta de respeito mas isso não tem nada a ver contigo portanto se tens alguma dica para lhe dizer sentem essa resposta para lhe deixar um furo se quem olha para mim e a resposta está na minha cara e diz que é tu quem olha para ti e vê que é feio vê aquilo que está atrás de ti você estranharam uma barra em que ele disse panludismo dizer que ele me rompe é a mesma coisa dizer que o Barça pode perder com bravos do Maquis mas como vocês riram essa barra prontos vos apresento o maior formador de índice do alfabetismo no nosso país espera silêncio sim vamos lá vamos lá você diz que isso me rompe ok tenta mas se você não faz isso eu vou fazer a sua mãe rir quando você morre você acha que você é frio eu vou te arruinar como um monte de água em sua vida eu vou morrer posso me romper o que eu vou fazer contigo uma tremenda sacanagem assim é o que pensaste que isto foi branca não é seu burro é que eu perdi em silêncio alguns segundos de aplauso homenagem a tua vida como eles estão no meu coração entenderam e atenderam a mensagem tu me surpreendeste muito porque estás distante de ser o homem seletivo me admira porque nunca pensei que a tua burrice fosse um fenômeno evolutivo pena que ainda não notaste que não estás a nível para me enfrentar nesta guerrilha pelo que estou te fazendo se ainda estás aqui é porque sofreram uma tradição que caracteriza a tua família Salomão com essa tua atitude de me dar gladiador e fraco já me irrita daqui a pouco as pessoas vão pensar que eu te prometi o cargo desse eu daria a repele do jeito que você me facilita já você os teus familiares já você os teus familiares te odeiam isso não te matam porque tirar vidas é contra os direitos humanos segundo a nossa constituição infinita então para se verem livres de ti todos os dias de noite te mandam ir controlar sozinho o vosso terreno duvida falas muitas coisas que não existem sem lógica tu precisas de ir urgentemente numa psiquiatria pelo que eu bem me lembro a única vez que rompeste bem na tua vida foi quando na tua banda atropelaste tua tia a tua mãe todos os dias bate lata para te encontrar porque neste mundo estás totalmente perdido a tua existência é que nem um chefe comissário da polícia não faz sentido mesmo treinando o caráter os teus vizinhos já me alertaram que você não bate bem já eu tenho o número 20 do Petro de Luanda como inspiração por isso é que estou sempre a pensar além hoje tu vas aprender que numa onça famita com vara curta nunca se cutuca seus consumidores de bebidas caseiras é que bebem da tua experiência porque ela tem gosto de capuca todos vocês aqui estão na minha responsabilidade então te dirigires a mim tenha mais respeito por ser um pescador profissional o teu tio na hora do jantar só lhe servem funhos simples porque ele já cheira peixe seco o marido da tua mãe desconfia que não és filho dele por isso é que todos os dias ele torce pela tua morte antes de te nascer na tua mãe lhe fizeram comboio meu irmão teu pai não é pessoa é o meu de transporte o estado angolano já não te pertence porque mentalmente já não estás em forma por esta razão é que eu tratei o teu bilhete para seres o novo cidadão do estado de coma se achas que passar por mim é fácil pegue agora na tua palavra passe depois da sexta o teu pai lhe obrigaram a estudar o sábado e domingo porque não estava em condições de fazer a sétima classe o teu flor não é brutal nem sequer és bom pra tal vim destruir o teu aval a tua burrice não é normal o que fazes não é natural por desconheceres o compal o que dizes nunca dá gosto porque exageras muito no sal a minha inteligência é paranormal aquilo que eu faço mentalmente aqui não é para o normal as minhas palavras vão ajudar muito no teu percurso educacional como homem não bates bem mentalmente não bates bem mas você bate bem quando o assunto é questão sexual para me enfrentar nunca posso para me enfrentar nunca foste digno como ser nunca és benigno burro lhambeiro é o teu signo tu és a cabeça delícia daqui dos nossos gladiadores mínimos o sucesso te incomoda porque você e o fracasso são íntimos queres ser bom segue o meu ritmo não tens uma carreira sólida porque vivem no estado líquido as tuas misturas são heterogêneas porque tu és inimigo do lípido que não gindum aquele que me incomoda com brutalidade e eu explico-lho tem o dobro do que tu tens se tiveres dúvidas eu explico-lho tu só tens duplos sentidos e eu já tenho tem trípulos para não lutares com a cabeça de baixo erguida te corto já os testículos eu rimo como um grande mestre você e os outros são meus discípulos menésculos tem ciclos ilícito sou grande palhaço de ciclo ventrículo empírico tu brincas de mano já típulo sou místico no clínico nós nunca teremos um vínculo mas típulo e mímico posso lhe romper vamos ouvir hoje veremos os niggas posso lhe romper hoje veremos os niggas a pausarem na tua cara porque ela será totalmente quebrada todos os teus rondes são fracos já me avisaram na tua namorada não é convidado para ninguém que as tuas atitudes aqui são anormais já que os teus pais só te passaram valores armando costa sendo eu o dominante do básico tangulano vou te passar valores morais se ainda sonhas e me romper te aconselho a dormires mais se um dia me perguntarem se estás doente qual é o problema até mesmo em inglês misturando em português eu vou te dizer mentais tal como o dinheiro do branco barras mentais tal como o dinheiro do Brasil a tua humilhação e a minha coroação são factos reais de ti eu não sinto pena monenga sou inocente demais antes só eras burro mas com muito esforço e dedicação uau conseguiste se tornar a vergonha dos teus pais que és fraco não é impressão minha analisem nas digitais o meu cérebro é todo o planeta procurando barras transcendentais quando estás a sair de casa analisa bem a tua roupa interior porque aqui não trai-se dentais quando você bebe e até a rep cola nas tuas redes sociais eu aceito baixar as músicas do stand-up mas baixar-me no teu nível jamais tu nunca chegarás no nível dos meus pés porque nem mesmo no nível dos meus órgãos genitais eu aceito Eu tô me vendo, moçada. Isso é muito bom. Eu tô me vendo, moçada. É que todo mundo faz rompimento na boa. Mas rompimento com brilho é só com o império das joias. Enigma, vamos fechar o teu rondo. Muita falta de respeito, nem nos meus genitais, não sei o quê. Muita falta de respeito. Mas isso não tem nada a ver contigo. Portanto, se tens alguma dica pra lhe dizer... Não, e tu vais falar sobre economia. Depois vais atacar adversários. Há problema aí? Xê, vou fazer confusão. É agora que esse bamba aqui estragou. Minha família não tem terreno no Bita. Nosso terreno é o que o biquíni da tua mãe ocupou. Calma, mas vocês passam tempo a escrever barras pro Salomão. É aqui onde a vossa humildade se reduz. Você e alguns gladiadores do chão de parras deviam é tratá-lo Salomão como mãe. Porque foi ele quem está a vos dar luz. Aplausos pro Salomão. Yo! Me roubeste a inglês? É agora que o povo fica panco. Eu não abandono as minhas origens nem o calão. Oi! Cane de timão? Boa lá de anguaco. Sinceramente o Salomão só consegue medir meus oponentes que me deixam pasmo. Você é do tipo que diz que que treme folha, que treme folha. Xê! É porque nunca fizeram ninguém atingir orgasmo. Para além de orgasmo lírico, o chão de barras primou pela educação. E isso vocês já puderam ver. Então vou pôr delando a humilhação e vamos lá um pouco aprender. Conectem-se a mim. É agora que o bom momento se avizinha. Apertem os cintos e relaxem. Vamos fazer uma viagem à economia. A economia estuda a forma de como se administram recursos escassos com o objetivo de produzir bens e serviços e como distribuí-los para o consumo de cada membro de uma sociedade. Gerentes da população precisam alocar os seus recursos escassos a seus diversos membros levando em conta os seus desejos, esforços e habilidades. Existem agentes econômicos. Estes que contribuem para o funcionamento do sistema econômico, seja capital ou social de uma nação. Entre eles, as famílias, as empresas e o governo. Dos que produzem, aos que consomem. Daí surge a ideia de racionalização. O país enfrenta uma crise econômica. Não é porque Angola não tem dinheiro. Não! O povo angolano mesmo é que não sabe poupar. Prova disso a esse jovem que está aqui à minha frente, que quando tem dois mil quasas, só pensa gentilar. Fica já todo arrogante, comida de casa já não anda a agradar. Como eu não posso só criticar sem ajudar. Vamos lhe passar um bom método de fazer a economia avançar. É agora nós temos o PREI. Programa de Reconvenção Econômica Informal. Ou seja, começar por investir em venda ambulante não vai te inferiorizar. Então é mesmo com esse spray, que eu vou grafitar na tua cara os bons motos de fazer a economia avançar. Por pressuposto, respeitar o pressuposto por comerciantes, faz o país melhorar. Mesmo com descontos. Imploras por descontos. No taxi dizes que só tem 100. Sem saber que assim o taxista está a se prejudicar. Estão agarrado que até tem nisso, eu compras um pé. Calma, calma. Calma, meu amor, acabou. Há problema aí? Estão agarrado que até tem nisso, eu compras um pé. Abre lá uma conta a poupar, se começa a poupar. Abre lá uma conta a poupar, se começa a poupar. Pena que é a última vez que te vimos no banco. É exatamente porque não sabe jogar. Muitos níveis têm me magoado, vem com o pensamento errado do tipo, economizar para quê? Dinheiro é para gastar a matéria, mas não estou preocupado. Estás a ver você que economiza bem e eu que gasto a toa. Nenhum dos dois tem carro. Mas ser economista é um bom princípio para atingirmos os nossos objetivos e fins. Mas não esquecer de celebrar, pois nós lutamos não para alcançar a felicidade, mas para viver felizes. Não importa por que economizas, economiza só. Amanhã poderás precisar do que gastas só assim. Desaperteis, a nossa viagem chegou ao fim, agora vamos lutar para o desenvolvimento econômico do nosso país. Aos representam sempre para dar cabelo. Até parece que eu vendo postiço. A propósito, ontem eu estava com a tua dama. E ele me pediu que eu te entregasse isso. É dele. É dele. Qual é o problema aí? Não. No último ano vamos lhe mostrar que eu sou estúpido. Então já não estragou, não. Agora já estragou tudo. É o problema aí. A tua mãe, Deus, não sabe o que é o teu pai verdadeiro? Você é fruto de uma geira. Pensa. Calma. Você é fruto de uma geira. Pensa que Jesus Cristo foi português só porque te falaram que lhe crucificaram na madeira. Pensa que Jesus Cristo foi português só porque lhes mando puxar o Zoom. Tentar comigo não é bom. Última única que entrou na mente da minha namorada me encontrou lá se masturbar nu. Se eu fosse comida, talvez seria grão. Porque eu sou bom de bico. Porque eu sou bom de bico. Anda até o Magalhães não é bem-vindo. Para de procurar que bandeiro. Se uma mão lava a outra, se lava sozinho, você não é cotinho. Já te oprimiram tanto. E eu não sou enfermeiro para ter problemas comprimidos. Eu sou o assassino do Ambo. Dizem que eu sou muito armado. Até pensam que é guerra. A tua boca é esquadra. Por isso é que tu tens a língua presa. Ainda por cima não tens pausa. Tipo um filme no cinema. Eu sei que ele é gay. Eu sei que ele é gay. Na hora do... Não há problema aí. Ainda por cima não tens pausa. Tipo um filme no cinema. Eu sei que ele é gay. Na hora do sexo é tipo um programa do Palanca TV Play. É do cu que leva. Da forma... Oi, 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 oi. Não há gladiador que me suporte. Eu sou o curto-circuito que estraga toda a instalação. Eu estou num pedestal que você se senta e não vê. É porque sou o Blastio Kamasutra. Conhece essa posição. Da forma que estou a te matar. Se o filho dos jovens estivesse, cairia a gritar. Xe, para, para. Estou baixinho que contigo. Eu não consigo ter uma conversa cara a cara. Aqui tem barra. Não brinca. E eu... Há problema aí. Existe uma grande diferença entre nós. Se queres saber, pergunta no Pai Natal. Ficas frustrado ao sentir a minha potência lirical. Tens uma mente poluída. Precisas de lavagem cerebral. Tu e os teus não queriam que me desse bem. Tão como causas numéricas queriam que me desse mal. A prostituição da tua namorada não é para menos. Erro matemático. Ignoraste o sinal. Ela diz que não consegues aprender. Não serves para estudante nem para policial. Seu porco. É por tua causa que os adventistas não conseguem perdoar o animal. Seu sujo. É por tua causa que os adventistas não conseguem perdoar o animal. É porque a coisa que os adventistas não conseguem perdoar o animal Se eu sujo, se eu lixo Cada vez que tomo as mãos surgem Dez vagas de emprego na elisão Não vem falar dos meus defeitos Eu não gosto de conselho de nenhum amigo Uma vez olhei no espelho pra tentar se dar conselho Fiquei muito chateado comigo Até agora só não me entreguei na redonda Porque eu sou perturbado, eu não posso ser militar Se eu tiver uma arma, vou matar todo mundo que me cumprimentar Pergunta na Neide Sofia Quem é que passou a bola que a Titica tá a dominar Ajuda o embele a maltratar Chego na Assembleia, no mal dos governantes E vendo ideias na minha bancada parlamentar E para lamentar, para lamentar Paula nem tá, pola mente, a polia mente Paula atina, mente, a pola atina, mente Sente, 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 senti Sentir os tiros, posso apertar, tipo de boia Já nenhuma dama aceita fazer sexo contigo Elas dizem que até o preservativo te boia Olha o problema aí Nem concurso de Vou o que ele fez no Ijo Esse palhaço não vou Não vou atenuar Vou fazer da tristeza na tua vida um balangazã Não vai acabar O que tu falas me nação No futebol chamam de cruzamento Porque me fazes cabecear Eu escrevo na pússia das mulatas Em santa profundidade Como eu estou a rimar Time, 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 time Dia 21 Estaremos aqui na Mediateca Zé Du Vamos fazer acontecer o show de barras A segunda edição Quem estará conosco Faz barulho Isso é show Isso é show Isso é show Boa, Irineu Último ronde Vais falar sobre economia E depois atacar o teu adversário Portanto Se tens alguma dica para lhe dizer Viva na cara Yeah Eu sou o tipo de indivíduo Que todo mundo que sofre Para mim é meu amigo E se quando você me viu a comprar Tênis Eu só comprei um pé Porque eu queria dividir o outro Para com um mendigo Yeah Eu vou vos mostrar Que em termos de resposta A dor e não os termina A dama que te disse Que quando fez sexo comigo A camisinha me boiou É porque queria se envolver comigo Numa piscina Posso me romper? Yeah Terceira parte do combate Ainda não mostraste nada Capaz de me impressionar Eu sabido que me foi dada a responsabilidade Para desenvolver sobre a economia Então prestem atenção Para o que a partir de agora Passarei a esplanar A palavra economia Tem sua origem Nas palavras gregas Eu sou a vossa máxima atenção Temos a palavra oikos Que significa Fortuna, riqueza Até mesmo ostentação E a palavra nomos Que significa Regra, lei e administração Depois do primeiro Resisto do significado Da palavra economia Em 1440 A mesma passou a ter Uma forte influência Em qualquer parte De toda a nação Ela dá a todas as famílias De uma sociedade A capacidade de obter Uma boa gestão Esta ciência É usada e carecida No mundo inteiro De tal forma Ela teve o seu início Na igreja Mas a sua atividade Teve mais impacto E intensidade Na antiga Roma Eu ainda pretendo Ser mais profundo e letal Mas senhoras e senhores O que é a economia afinal? É a ciência que estuda A alocação dos recursos escassos Ou seja Estuda como as pessoas Se comportam Mediante a seus recursos Que são limitados Tendo a capacidade De subir as suas primordiais necessidades Com os mesmos recursos Utilizando-as com cuidado A criação científica da economia Foi da autoria Do senhor François Casnay No ano de 1758 Com a sua obra Intitulada O quadro econômico Em 1776 Adam Smith Deu sequência da mesma Com seu ponto de vista lógico Lançando também A sua obra Com o tema Estudo da natureza E causa das riquezas Das nações Com isso eu aprendo Que quando os nossos recursos São limitados Sempre que tivemos Que fazer compra Levemos em conta As provisões Cada família Indo ao mercado Comprando e levando Simplesmente o que é da sua medida Pessoas como Alfredo Machal John Kane Spoltham Wilson Definiram a economia Consoante o que a mesma Representou nas suas vidas Mas eu falarei apenas de um Para não me alongar Alfredo Machal Definiu a economia Como a ciência do bem-estar O objeto da economia São os fenômenos econômicos Que são essenciais demais Para os agentes econômicos Dando-lhes no mundo Do mercado um ótimo rumo E os tais fenômenos econômicos Designam-se como Produção, repartição, distribuição E consumo A economia está Está dividida em duas partes Que são a macro E microeconomia A macroeconomia É o ramo teórico Que estuda a economia No seu todo Ou em um nível agregado Já a microeconomia Examina a decisão Da formação dos preços Ditada pelos clientes E as empresas E também como elas Interagem no mercado Economizar é saber Gastar dinheiro Com que apenas Será necessário Por isso Pai e mãe Melhor é Subir as necessidades Da sua família Dando-lhes o de comer Vestir e beber Assim estarão a fazer O uso inteligente Do seu salário Isto é um conselho Não de um sábio Mas sim de um humilde Que perante as dificuldades Da vida Com fé e determinação Tem lutado Quando começamos A gastar o nosso dinheiro Com que apenas É necessário Estaremos a valorizar O suor que gastamos Para obter aquilo Que temos trabalhado Se não ficarão Tipo esse cão Que quando consegue dinheiro Vai logo numa rolote E só sai de lá Quando está totalmente embriagado Mas quando a namorada Dele pediu-lhe 50 coanzas Para chupar gelado O cão também Pediu dois meses Para conseguir os mesmos 50 que lhe foi demandado Calma Oi, não acabei Assim estás a pensar Que também és economista Assim estás a pensar Que também és economista Longe disso Você mesmo é charado Mois perma Seu agarrado E agora Este gajo Se atribuiu um nome Que não vai de acordo Com o que ele quer ser Dá para ver Que foi guiado Pelas emoções Mas para quem não sabe Darei uma explicação básica Para termos as mínimas noções Enigma com E É um substantivo Que significa Descrição metafórica Ou ambígua De alguma coisa Tornando-a difícil De se adivinhar Já enigma com I Não significa absolutamente nada Podem pegar no dicionário Para comprovar E ele pode vir aqui Posso lhe romper? E ele pode vir aqui E vos falar Porque não Enigma Vem da enigma É a mesma coisa Ao se caracterizar Cala a boca Você e o teu pai Nunca serão a mesma pessoa Só pelo simples facto De sair do ventre dele Para já de nos atrabar Assim o que Assim o que O que você faz Calma Posso lhe romper? Assim o que você faz Ou fala Que para nós É difícil de se entender Só não te cumprimento Tô à espera da largura O que tem aí Do obscuro Para o povo não perceber Se você fugir Vou te seguir Para te mostrar Que não são as câmeras Que fazem captura É disso que chamas De algo obscuro Difícil de se perceber Ainda por cima Se acrescentaste o nome Wonder Uauê Wonder significa milagre Vou te mostrar O que é um enigma Com E De verdade Para você parar de enlouquecer Tu respiras do rabo E quando sentas Perdes o fôlego Isso é o que é Um milagre obscuro Difícil de se perceber E agora Depois da introdução Da parte temática Eu tenho um aviso Para dar à plateia Prestem atenção Porque agora As coisas começarão A ficar sérias Eu sou o lápis Assassino Se tiveres dúvida Me desafia Ainda está a se perguntar Se vão continuar A ir nas barragens Quando descobriram Que eu rimo Com muita energia A tua burrice É tão moderna Que não me surpreende Que tenhas passado Numa formação especial Na área da burologia Sei que não percebes O que tu falo Seu chavalo Não estranha A tua megalomania Você já me falta Com respeito Eu Esqueceste Que quando a punheta Te batia Eu é que tacudia O que dizes Nunca Posso me romper O que dizes Nunca tem graça Os católicos Vão te processar Por desrespeitar A ave maria Tu nunca darás Sangue neste movimento Porque sofres de câncer No sangue Leucemia A tua sorte É que estamos distantes Do local que vem Na gastronomia italiana Senão já te pisaria Nunca mais diga Que o silêncio Nunca mais diga Que o silêncio Vale ouro Porque se assim fosse O meu irmão Queimudo Já teria Uma aniversaria Vou te Posso me romper Vou te deixar Com um trauma mental Que procurar Terás de passar Por várias terapias Nenhum dos teus familiares Nunca sentarão Numa salida Porque até morrerem Na tua casa Só terapias Sempre que tentares Dermir Estarás a sonhar Que estou a te romper Até você ter hipnofobia Vou danificar Os teus olhos Nariz e ouvido Até precisares Com urgência Cuida-los de Oftalmotorino Laringologia Além da qualidade Nunca estarás acima de mim Porque tens medos excessivos De alturas Acrofobia Também misanfobia Visanfobia Qualifobia Inteligefobia Sempre que eu abro a boca Caem cinco hospitais Na Turquia Sempre que nascia Pessoas como você O mundo faz Somente se falia Por ser um bacongo De resto amaldiço Todos os teus filhos Nascerão com hidrocefalia A partir de hoje Todos vocês passaram a sofrer Terineufobia Baixifobia Calmofobia Ninguém se aproxima de ti Por causa da tua antipatia Por isso é que também Passarás a sofrer De ciofobia Jurisfobia Demofobia Barulofobia Humilofobia Chegaste ao nível mais alto De psicopatia E satia Que insistia Te assistia Descobria Que eu faria Essa porcaria Te aposentaria Te batia Que acharia Na tua mulher Galaria Diria Que bom seria Se ela te abortaria A inteligência Não se leva em conta Nesta liga Se assim fosse Tu não continuarias Mas se te falassem Para lutar Pela lhama Na tua vida Continua Irias Até parece que Vives no intestino grosso Porque sempre chega Afezes Quando alguém Cita o teu nome És tão burro Que já não consegues Entrar no facebook Porque pões Com a rede Do teu telefone Por um momento Calma Por um momento Deixando isso de lado E por ser um calojado Permita-me falar Convosco Sobre um assunto Quem me dera Viver num mundo Onde ninguém Veja ninguém E quem está em cima Ajude o que está embaixo Para ambos Atingir o sucesso juntos Onde descredibilizamos Os objetos Para dar mais ênfase Especial aos nossos companheiros Onde a vida De um mendigo Faminto para o governo Tem mais valor Do que o próprio dinheiro Onde o homem Caminha no bom sentido E tem uma mente muito boa Onde todos nos olhamos Da mesma forma E os valores Não têm mais valor Do que a pessoa É verdade 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 Agora acreditaram Nas minhas palavras Grande batalha Vamos ao corpo dos jurados Vamos ao corpo dos jurados Young black É o black Mafada Fogo Vocês me deixaram com a cabeça dividida Manos Salomão Vem da frente Deixa eu olhar nos niggas Boi Porra Salomires Essa é a seleção então Boi Seleciona eles dois por quem Agora já Porra Olha Essa batalha Teve um bom equilíbrio E aí E para achar o vencedor Eu tive que procurar Alguns fatores Ok Em termos de estabilidade Performance Barras Enquadramento É para as niggas Estiveram tudo lá O desenvolvimento do tema Principalmente Gostei muito Conforme as niggas Desenvolveram o tema Acho que foram as melhores A desenvolver os temas E para achar o vencedor Eu tive que Como esteve muito equilibrado Daria 50 a 50 Eu tive que ir buscar dois fatores Ok O fator e a resposta E também a sequência lógica E para mim No que toca a resposta O enigma Esteve bem melhor Respondeu bem melhor A batalha Daria 50 a 50 Qualquer um poderia ganhar Mas O enigma Convenção O enigma Vai para ele Depois de ver a batalha Que antecedeu essa Depois de ver a batalha Que antecedeu essa Calma 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 Deixa falar Deixa falar Por favor Deixa falar Nesse momento O dedo deve estar Vos procurando Porque vocês deixaram A minha mediatérica Sinceramente Gostei da batalha Os dois niggas Estiveram muito bem Desde o princípio ao fim Mas No fim 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 O O O enigma O enigma Atacou muito mais Atacou mesmo muito mais Foi mais profundo Do que o O que é isso? O enigma O enigma ganhou Primeira edição Show de Barras Foi extremamente pesado Então Apareçam No dia 21 Estamos aqui Com o Império Das Joias Isso é para dar Ao vencedor Vamos gente Pessoal 1021 Show de Barras Show de Barras Mas se tu tens Alguma dica Para lhe dizer Me fala na cara